Rita Lee Rita Lee De paradinha não dá pra ficar em ânimo Com seu amor que tem cheiro de coisa maluca Me ama bem, me descola um carinho Eu sou neném, sou sossego com beijinho E vê se me dá o prazer de ter prazer comigo Me aquieta, me vira de conta A cabeça, me faz de gato e sapato Me deixa de quatro no quarto Me enche de amor, de amor Lança, lança o perfume Lança, lança o perfume Lança, lança, lança o perfume Lança o perfume Lança, menina, lança o perfume Lança, lança o perfume Lança, lança o perfume De paradinha não dá pra ficar em ânimo Com seu amor que tem cheiro de coisa maluca Me ama bem, me descola um carinho Eu sou neném, sou sossego com beijinho Se me dá o prazer de ter prazer comigo Me ameaça, me vira de conta A cabeça, me faz de gato e sapato Me deixa de quatro no quarto Me enche de amor, de amor Lança, lança o perfume Lança, lança o perfume Lança, lança o perfume Tchau. Aplausos